Geral na casa do Gaspari, casa do Gaspari Eu tô fechado com o DJ da verdade E nego drama chega fazendo o show Rapaziada faz barulho, a família meuflo Eu tô fechado com meu irmão, eu chego aqui assimilando O bagulho é muito duro, eu chego aqui improvisando Oi, tá ligado? Tô tranquilo, eu sou tipo Johnny Veja como eu faço improvisação Vagabundo fica falando da Medusa Eu faço minha rima, pique aqui, seu madruga Medusa é gostosa, isso tu pode escrever Mas tá ligado? Eu vou mandando rajada de R.I.P Nego fala do batuta da paulistana Então se liga meu parceiro, tá ligado? Não se engana, caone, do ar de mina muito gata Mas mesmo assim parceiro, eu chego fazendo aqui na levada Desenvolvendo, tenho um puro talento Nego drama vai chegando e esse aqui é o argumento Gaspari Tá fumando Hollywood, se liga meu parceiro Tá ligado que eu não uso truque Tá com 500 curtidinhas lá no Facebook Se liga vagabundo que eu tomo Ice Gurt Tomo Ice Gurt, menos o Johnny e o Pelé Se liga meu parceiro, eu tipo guerreiro de pé No improvisado eu tô com os aliados Pelé toma Ice Gurt, só que o dente é quebrado O Johnny é cheio de dente, toma Ice Gurt e congelado Mas isso não importa meu amigo Eu chego fazendo festalho e bogado Se liga parceiro que eu sou prevalecido com o Romano Eu chego aqui improvisando Bagulho é muito louco parceiro Eu chego esculachando Gaspari tá sentadão, tô tranquilão Se liga vagabundo, eu chego aqui na sessão Vou dar até uma cantadinha, eu mando navalinha Bagulho é muito doido e eu só sigo na rininha Da caça das novinhas Minha rima não presta, manifesta Seu tipo PK cara em qualquer floresta Então se liga, eu sou sujeito homem E rapaziada, agora eu vou imitar a cara do Mano Johnny Eu não dou anel, agora eu vou imitar a cara do Manoel Eu tô improvisando, agora eu vou imitar o Mano PK O olhão arregalado Então se liga, eu mando no improvisado Agora eu vou imitar o bootpuck Se liga meu parceiro que a rima é como fosse Eu deixo eu te falar Deixa eu cantar, o bagulho é muito louco Eu chego só pra similar, tu vai postando Vai filmando, vai gravando, eu chego esculachando MC Nego Drama, chega aqui representando Na sagacidade eu já ganhei até trindade E esse beat, sua orelha falando algo de chocolate Quer lembrar esse vídeo? Se liga no meu papo, não faço isso impossível Johnny igual o gelado dos incríveis Se liga meu parceiro, eu quero aumentar de nível Fazendo freestyle, o concreto Esse é o dialeto Se liga, Nego Drama que expresso da mente O verso inteligente e eu sou coerente Então se liga, eu sou de chavente Não sei a palavra que evitei Se liga no papo bolado que eu chego mandando Eu sou sensei, esse boné não é de Orochi Ele é de 2F Se liga meu parceiro e é o kit, não kitkat Novinha que é babalua, bolete Quando eu tiver com dinheiro, com grana Eu vou cortar até o monete